As vítimas são motoristas de aplicativos que têm histórias parecidas. Homens que estavam sem emprego e viram no carro a chance de conseguir voltar a trabalhar. Depois dos assaltos, eles perderam a paz e a principal fonte de renda. Reparem no carro estacionado à esquerda do vídeo. Dentro estavam um motorista de aplicativo e uma passageira, que se preparava para desembarcar. Antes, porém, dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Os ocupantes foram obrigados a descer do veículo. Logo depois, outros dois comparsas também aparecem correndo para dar apoio ao crime. Os ladrões roubaram o dinheiro e o celular do motorista e fugiram. Enquanto esteve sob a mira de uma arma, o motorista temeu pelo pior. Eu fiquei bastante assustado e pensei o seguinte, que se eu entrar dentro do veículo, pelos noticiários que a gente vê aí, geralmente quando a pessoa entra dentro do carro, eles ou acabam morrendo ou então eles ajudiam da pessoa. jogam ela em algum lugar e nessa hora deu medo. O carro foi recuperado no mesmo dia, com a ajuda do localizador. Mas a vítima está com medo de voltar ao trabalho. Dá bastante medo, porque a gente vê notícias todos os dias com motorista de aplicativo e tal, mas infelizmente, no caso igual eu, eu trabalho só com aplicativo. Eu sou pai de família e eu preciso trabalhar. Então a gente acaba se arriscando, sai de casa, pede adeus todos os dias para poder voltar e segue a vida. Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, também era motorista de aplicativo. Ele saiu para trabalhar no dia 3 de janeiro e não voltou mais. O corpo foi encontrado às margens da BR-040 no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Uma, horas antes, a polícia localizou o carro durante uma operação contra o tráfico de drogas. A imagem que fica do meu filho é isso. É alegria, é um menino bom, de coração bom, que era capaz de tirar a roupa do corpo. Um sambista que está hoje cantando em outras freguesias. Não existe uma estatística oficial sobre o número de motoristas de aplicativo vítimas de violência em Belo Horizonte. Mas o sindicato da categoria acredita que os casos acontecem com grande frequência. O sindicato vem elaborando um plano de segurança em conjunto com outros órgãos, como a Secretaria de Segurança Pública, para auxiliar os motoristas em casos de emergência. Esse plano consiste em trazer alguns cursos para treinar aquele motorista para ele estar na rua, para ele saber lidar com algumas situações de risco. E a tecnologia deve ser usada para auxiliar os motoristas. Seria um aplicativo que ele abriria o áudio de dentro do veículo, com alguns códigos, o motorista falaria alguma coisa, abriria o áudio imediatamente, para que o monitoramento fosse feito daquele veículo, através de um rastreamento veicular, e para que a polícia chegasse de forma mais rápida ao motorista. O sindicato também cobra dos aplicativos mais apoio para as vítimas. A gente não tem nenhum apoio dos aplicativos. Os aplicativos, na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa, eles dizem que não tem o que fazer, que na verdade a responsabilidade é total deles, já que eles que enviam aquele passageiro para o motorista. A gente não tem o que fazer,